Pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, o amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Agradecemos sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e todos os nossos inscritos de ontem e de hoje de sempre. Está aumentando o número de inscritos, hein? Valeu, pessoal, muito obrigado. E as visualizações também. O pessoal aqui do comercial, a todos, principalmente o Adriano também, forte abraço para ele. E hoje, segunda-feira, 9 de setembro de 2019, estamos aqui de volta no Paulo Travaz. Como esse fim de semana também cobrimos as categorias de base. E a gente tem que ser grato, né? A gente tem que ser grato às pessoas, aos amigos, aos irmãos que Deus coloca na nossa vida. E claro, hoje é o aniversário dele que vocês estão vendo aqui no vídeo. Está em close, ó. Nosso querido amigo, irmão, Antônio Carlos Milano, mais conhecido como Tomires. Fala, meu amigo, como é que você está? Bom dia. Sempre corrido, né? Aqui não para, rapaz. Não para a mensagem, não para a presente. Você merece. Hoje até o pessoal aqui do comercial, pessoal de onde eu joguei, onde eu passei, Chagul, Nogueiraba, Praça Tuba, Lumbina, Paraná, todo mundo ligando aqui, maravilha, coisa linda. Pessoal vem aqui também. Aqui você viu, você testemunha. Sim. Isso é muito bom pra gente, mais um ano, né? Sim. Eu falo sempre, pessoal, eu não fiz dinheiro na vida não com bola, mas amigos de jogadores e amigos de torcida e banda, e eu sou fã de todo mundo também, mas tem uma grande história de futebol, eu devo muito a isso. Com certeza. Para todo mundo que não tiveram dois, meu pai e minha mãe estão no céu. Amém. 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 que ajuda muito, que é muita gente, se a gente citar o nome depois, o Paulo Adriano, que é pessoa já mais assim, já me ligado também agora de manhã, que é parabenizando. Então, Paulo, graças a Deus a gente está com uma turma aqui muito boa, e a gente ajudando sempre o presidente, hein? O presidente de Parabéns, o dele é esposo e o pessoal do comercial aqui, é uma coisa impressionante o que o pessoal faz pelo comercial, com amor que o pessoal tem aqui, a gente participa disso também. Hoje, como um dia especial, vou trabalhar até as 13h30, tenho umas coisas para fazer, aí voltei e virei para tomar uma Coca-Cola hoje à tarde, né? Não é todo dia, né? Exatamente, é. Então, hoje eu vou deixar um pouco, na parte amanhã eu estou aqui, já recebi, por exemplo, o Gustavo Xavier, aí, ó. Ah, o Gustavo é parceirão, viu? Primeiro a chegar aqui, já veio aqui também, do Beto, o Beto Cano também já me trouxe, só o carinho, não importa, né? Eu recebi do Vivi lá, pequeno mensagem também. Acabou de vir aqui, ó. Então não para de chegar, graças a Deus. Com certeza. Uma coisa do Rio, do Gabriel Richard, do Claudinho, do Márcio, do Comercial, dos amigos jogadores. Ah, o Japinho quer me dar um abraço aqui. Sim. Não, é muita gente. Graças a Deus, tá? A gente está feliz por estar mais este dia aqui com Deus, né? Sim. E você nos apoiando, estando aí, o menino novo, com vontade de progredir na vida, sempre trabalhando também. Quero até agradecer, agradecer muito. Imagino. E ver para todos que as portas estão sempre abertas aqui no comercial, e onde eu estou é assim. Tenho amigo, eu dotei graças a Deus, eu fiz de mim. Claro. Então, sempre aqui no comercial, o cafezinho está aí, as histórias já estão aqui. E sempre... Ao telefone. Com a mesma alegria de ser. Muito obrigado, viu? Com certeza. Pois é, pode atender ao telefone. Só quero dizer para o pessoal, que eu sou eternamente grato. Realmente, o que você fala, você cumpre. As portas estão abertas, muitas oportunidades, muitas ideias. Que Deus continue te abençoando, Nossa Senhora passe na frente. Tenha muitos anos de vida com saúde e paz, o resto a gente corre atrás. O canal Fabiano Cavallari, Tominhos, vai ser eternamente grato a você, por todo o apoio que você deu para a gente, e continua dando até hoje nessa parceria. Bom dia, obrigado. Cheque na bota. Obrigado, um abraço para todos, obrigado. Valeu. Meu amigo Eduardo, você está com o meu amigo do meu de infância, amigo meu. Que que é a bota. Vamos. Nosso galo é o seu marco, nosso quinto, e jamais o que você seja um, né? Onde o...